Bota, gente pra cá, hein? Pai, eu vou dizer uma cor pra você, olha Esses dois homens aqui, o cara vai ter que respeitar Esses dois homens aqui, o cara vai ter que respeitar Esses homens aí são... Quase de noite, mas deu certo Descubrindo lá pra cá, e esses dois na frente E o meu Rodrigo atrás Ai, arqueiro Pai Neném Macambeiro, rei do Pai Serreiro, olha o Marroazão pintado Tem de esquerda pra nós Pai Mauro Rony Pai Marquinhos, pai Marquinhos Só medical de pedra Imagina o Immortal Pai Marquinhos Pai Marquinhos Aê, Pai Marquinhos Pai Marquinhos Ganou palco Hora